Logo pela manhã, a rotina desses elefantes inclui um café da manhã reforçado, um banho refrescante e cuidados com a beleza. Hoje não é dia de trabalho, o compromisso é com a diversão. O festival de elefantes dura cinco dias e é realizado em uma vila localizada no distrito de Chitwan, no Nepal. Aqui, esses pesos pesados competem em pé de igualdade. Preparar, apontar e está dada a largada. A corrida é apenas uma das atividades da festa. Além de bons corredores, esses mamíferos também provam que são bons de bola. E torcida para esses craques não faltou.